Minha relação com o Carnaval, na realidade, eu acho que é desde o útero da minha mãe. Na realidade, eu tive uma escola, um professor dentro de casa, tive a alegria de poder conviver e desfrutar momentos muito especiais ao lado de Nelson Ferreira, Capiba, Luiz Bandeira, enfim, esses monstros sagrados do Carnaval Pernambucano. Eu me lembro, eu pequeno, meu pai ensaiando com Nelson Ferreira o piano e eu do lado brincando. Já dali, o Carnaval começou a se entranhar em mim, realmente, e depois eu peguei gosto, passei a encarar o Carnaval também como um trabalho, mas sempre que tenho oportunidade, quando não estou trabalhando, procuro brincar, procuro me divertir, que realmente eu sou um cantor fulião. Não sei se um cantor fulião ou se um fulião cantor. Quando a vida é boa, não precisa pressa, até quarta-feira a pisada é essa. Quando a vida é boa, não precisa pressa, até quarta-feira a pisada é essa. E pra que vida é melhor? Fale quem tiver boa, que eu nunca vi coisa assim. Oh, que gente tão louca! Quando a vida é boa, não precisa pressa, até quarta-feira a pisada é essa. Quando a vida é boa, não precisa pressa, até quarta-feira a pisada é essa. Fale quem tiver pouco, eu nunca vi coisa assim Que gente tão louca, quando a vida é boa Não precisa pressa, até quarta-feira A avisada é essa, pra que vida melhor Fale quem tiver pouco, eu nunca vi coisa assim Que gente tão louca, eu quero ver carvão queimar Quero ver queimar carvão, quero ver daqui a pouco Pegar fogo no salão, eu quero ver carvão queimar Quero ver queimar carvão, quero ver daqui a pouco Pegar fogo no salão, eu quero ver carvão queimar Quero ver queimar carvão, quero ver daqui a pouco Pegar fogo no salão, eu quero ver carvão queimar Quero ver queimar carvão, quero ver daqui a pouco Pegar fogo no salão, eu quero ver carvão queimar Quero ver queimar carvão, quero ver daqui a pouco Pegar fogo no salão